A boca está pro lado. Vai, vai pra uma aventura. Vai vindo aí, ó. Aqui a camarada está discreta. Vai, vai. Bora, Serginho. Bora, Serginho. Faz uma aventura no marco. Se o peixe não descongelar, você vai comer pão seco. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, foi. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Bora lá, rapaziada. Bora, vamos no mato, vamos. Bora pro mato. Caramba, o mato cresceu. Mato cresceu. Isso é doido. Mato cresceu. Mato cresceu. Aí a gente vai colocar onda ali, assim, naquele canto, tá vendo? Aqui a gente faz o fogueirinho da gente, aqui assim né. Vamos ajudar. Fogueira aí. Fogueira aí. Fogueira aí. Fogueira aí. Fica legal. Fica legal pra colocar a coisa no quitarão. Depois vai, dá um pau bem aqui. Vamos dar uma vitada aqui e depois vai na vitada. Vamos ver que está tudo bem arrumadinho. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Fica legal também. Vamos preservar, preservar ao máximo. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Tem que tomar cuidado com capivara e catouros do mato. Peguei o franjinho, vou colocar o peixe para assar e vamos. Não, Sérgio? Vou. Cobalhinha assada. Cobalhassada. Também. Cobalhe. Cobalha. Tr orgulha. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.